Olá meus amigos do canal Desbloqueio MyLink RJ Tô de volta com um novo vídeo É um bom tempo que a gente não grava Porque a gente tem bastante vídeo no canal Que fala sobre muita coisa a respeito da central multimídia MyLink 1 Equipado nos carros da Chevrolet Entre os anos de 2012 e 2016 Com algumas exceções, tá legal? Então hoje eu trouxe um vídeo básico, tá legal? Muita gente tem comprado um carro semi novo Um carro usado nos últimos dias e tem entrado em contato com a gente Então essas pessoas estão comprando o carro E não conhecem a central MyLink Não sabem como ela funciona Não sabem como interagir com a central multimídia E aí a gente veio aqui pra mostrar o básico pra você Do que dá pra fazer com a central multimídia MyLink E ainda o que dá pra você investir Pra poder tá melhorando a tua central E é claro, tendo mais satisfação no teu carro Quando você estiver dirigindo Quando você estiver nas suas viagens Seja com a sua família, seja com o cliente Você poder ter maior satisfação na direção Então vamos entrar no carro E vamos aprender mais sobre o MyLink Então vamos entrar Entrando no carro Pra quem não sabe, a gente é do Rio de Janeiro Tô falando do Rio de Janeiro Aqui do bairro Aqui do município de Duque de Caxias E essa é a central multimídia MyLink 1 Que vem equipada no Prisma No Onix, na Spin, no Sonic, na Tracker Na S10, na Trailblazer Tá ok? O MyLink tem algumas variações E no caso da Trailblazer, S10 LTZ O Cruiser, também alguns modelos do Cruiser E da S10, eles têm uma central multimídia MyLink Com CD, né? Ou DVD A gente não trabalha com esse modelo A gente só trabalha com esse modelo básico Um modelo simples que não tem entrada de CD Tá legal? Então como que você faz Pra você poder tá ligando a tua central MyLink? Você tem duas possibilidades Pra você tá ligando o seu MyLink Como uma Ou você ligando a chave O MyLink já vai tá começando a ligar O MyLink já liga direto Ele já começa a acender E você já tá saindo com o carro, na verdade E o MyLink já está ligando Pra você poder tá funcionando ele Então essa é a forma principal De você tá ligando o MyLink Simplesmente você virar a chave A outra forma é Você entrou no carro O MyLink tá aqui Segura o botão Segurou o botão alguns segundos Ele vai tá ligando o seu MyLink Diretamente no botão Aí você pode também ligar o carro E sair normal com o carro Vamos desligar aqui novamente Alguns veículos Às vezes não acontece Esse tipo de De Sistema De você tá ligando na chave É porque esse Ou o MyLink dele Tá com algum tipo de problema Ou esse MyLink Foi instalado nesse carro Ele não está com a ligação original Então acontece Esse tipo de situação Tá ok? Então Vamos ligar novamente aqui O MyLink Pra gente poder tá conhecendo mais Sobre as funções dele Tá? Então essa é a tela Home A tela das funções do MyLink A tela principal do MyLink A tela onde você tem as opções Que o MyLink pode te dar Opção de áudio Onde você tem a opção de Apertando aqui o source Tá vendo aqui? Você vê que você tem a opção de FM Opção de AM Mas você também aqui Que não está conectado Você vê a opção USB Auxiliar e Bluetooth Elas estão ambas Na opção de áudio Tá ok? Então já tá aqui em rádio FM Aqui você tem As opções de rádio Que você pode estar mudando Aqui diretamente Tá legal? Como que eu faço Pra poder atualizar As rádios do MyLink? Você pode apertar em menu Aqui ó Atualizar estações FM Clicou O sistema automaticamente Vai estar atualizando As rádios que ele encontrar Na sua região Voltou pro rádio As rádios que ele salvou Vai ficar salva aqui Tá vendo que tem aqui ó Um de sete páginas Então eu vou passando aqui Ele vai passando as páginas Que foi salva pelo sistema De rádio Tá legal? Vamos supor que ele salvou A rádio aqui E a rádio que eu quero ouvir Ela não está aqui Como eu faço Pra poder estar salvando Encontrando essa rádio E salvando essa rádio aqui Vamos supor que eu quero ir pra Que eu era a rádio 99.9 FM Né? Então eu clico Aliás, eu posso deixar nessa rádio Que ele está Ou clicar em alguma outra rádio Porque às vezes é essa rádio Que você gosta Mas vamos supor que essa rádio aqui Você não gosta Então você se coloca nessa rádio Aí você vem aqui pra procurar Aqui Você vai procurar A rádio manualmente Então você vai ter que ficar Rodando a estação aqui ó Até encontrar a rádio Que você quer E ouvindo é claro Tá legal? Ou você tem a opção Aqui Que a própria O próprio sistema Vai procurar a rádio E vai encontrar Cada rádio que ele encontrar Ele vai parar Tá vendo lá? Ele encontrou a rádio E quer parar Eu quero ir pra 99.9 Né? Pra JB FM Então eu continuo aqui Até ele Chegar lá Toda a rádio Que ele salvar lá Que ele encontrar Ele vai parar Tá vendo ali ó? É bom que ele não passa direto Ele para Quando ele encontrar a rádio Ele vai parar Ó Parou Na rádio que eu quero Né? Ó O volume tá tocando da rádio Vou baixar só pro YouTube Não bloquear Tá ok? Então ele encontrou a rádio O que que eu faço? Essa rádio aqui eu não gosto Eu seguro Por 3 segundos Viu? Ele já salvou a rádio aqui Tá legal? Então essa é a opção Pra você poder salvar O rádio Tá legal? A rádio FM Né? Tanto localizar Quanto você salvar Uma rádio FM Tanto localizar Nada Tanto localizar Tá legal Me parece Tá legal Obrigado.